Já entramos no mês de julho, eu não acredito que você ainda não garantiu seu carro novo, mas ó, fique tranquilo porque eu já cheguei aqui na WB Móveis e eu tenho certeza que aqui você vai encontrar, né pessoal? É isso mesmo, Renata, pessoal, vem começar o mês com carro novo, várias oportunidades, começando com esse lindo UP 1.0, ano 2016, completo direção elétrica, ar-condicionado com preço promocional de R$ 53,800 para apenas R$ 51,800, tá pessoal? E por falar em economia, olha só esse Voyage, sedã com porta-malas maravilhoso, espaço interno ótimo, Voyage 1.6, ano 2018, pessoal, saindo por apenas R$ 59,800 com até 2 anos de garantia, tá? E aqui temos para todos os gostos, olha só essa Tucson. Isso aí, Renata, essa aqui, pessoal, esse UV abaixo de R$ 50 mil, tá? Tucson 2.0, ano 2012 com até 2 anos de garantia, R$ 118 mil km rodado, câmbio manual, econômica, tá? Saindo de R$ 50.800 por apenas R$ 47,800. Agora olha só esse Yaris com teto solar, tá maravilhoso? A versão mais top da categoria, Renata, esse aqui é o Yaris XLS 1.5, ano 2019, a versão mais top com teto solar, banco de cor, central multimídia, com preço promocional de R$ 92,800 por apenas R$ 89,800, galera. E bora finalizar com esse Ford K, que também tá incrível. Ótima opção de carro econômico para o dia a dia e também para quem quer fazer uma grana isso no aplicativo, tá? Ford K SE Plus 1.0, ano 2019, saindo por apenas R$ 59.800 com até 2 anos de garantia, Renata. Qualidade para esse procedência tá aqui na WB Motors, vem buscar seu carro!